Discurso Direto, Crónica de Opinião, de segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões, antes dos noticiários regionais. Discurso Direto, Opinião que Conta. Hoje, edição de Mário Almeida. O povo português tem esta característica em comum, ou seja, surpreende-nos com frequência com a sua enorme capacidade de empreender grandes feitos, grandes obras, de dobrar o cabo das tormentas e lutar contra os inúmeros adamastores da vida. Enfim, é capaz de grandes empreendimentos. No entanto, depois tem uma enorme dificuldade em lidar com o detalhe, com a negociação, com o compromisso e com as contingências do dia-a-dia. A polêmica à volta da Rua Direita, a propósito do trânsito automóvel, ou melhor, do não trânsito automóvel nessa rua, é bem o exemplo desta característica em comum. A obra, isto é, a requalificação do espaço, a execução do projeto e o financiamento, esses foram conseguidos com esforço e sem polêmicas, e neste caso, fomos capazes de nos entender. O projeto foi a discussão pública sem reparos significativos por parte da população. A obra foi executada com os naturais inconvenientes e reclamações próprias de uma obra que tem que causar sempre transtornos, mas foi feita e entrega ao uso público. Agora, aquilo que aparentemente seria o mais fácil de fazer, ninguém se entende, justamente porque a discussão já subiu a uma altura tal que qualquer recuo das partes parece uma derrota. Isto porque cada um dos condentores tendem a ficar agarrados às suas posições iniciais, tipo, daqui não saio, daqui ninguém me tira. O mínimo que se espera do poder público é que seja capaz de estabelecer o diálogo entre comerciantes e moradores e que seja capaz de encontrar uma solução que, não sendo naturalmente a melhor para todos, seja a mais consensual. Custa-me, portanto, compreender toda esta polêmica que se gerou, se deve ou não haver trânsito na rua direita. Entendamo-nos, o problema do comércio na rua direita não é a falta do trânsito, e sim a falta de clientes, que infelizmente não é só o da rua direita em São Pedro do Sul, mas de muitas outras ruas direitas do país. O executivo na Câmara diz que não pode haver trânsito porque o projeto não o prevê, remetendo a culpa para o executivo anterior, e até para os próprios comerciantes que, quando o projeto foi a discussão pública, não se pronunciaram. No entanto, não remete também para o passado o mérito da construção da obra. O professor Rogério, na última reunião pública da Câmara Municipal, provou o contrário, isto é, que a decisão nada tem a ver com o projeto e que está nas mãos deste executivo decidir, sustentando essa posição numa consulta prévia que fez a CCDR Norte. E aqui é que a porca torce o rabo, como diz o nosso povo. O problema é justamente esse. Decidir. Porque decidir é escolher, e quem escolhe, rejeita. Quem quer estar simultaneamente com Deus e o diabo, chega um momento em que essa posição é insustentável. Ou se está bem com os comerciantes, ou com os moradores. Mas é possível, ainda assim, chegar a uma condição de compromisso em que todos possam ganhar e perder um bocadinho. Por que não pensar numa solução mista, com um trânsito condicionado, que possa agradar a todos, sem prejudicar ninguém? Por que não testar uma solução durante um espaço temporal significativo, por exemplo, durante seis meses, após esse tempo, fazer uma avaliação, moradores e comerciantes, e analisar o resultado? Mas para encontrar qualquer solução negociável e negociada, é preciso que cada um seja capaz de se despojar das suas posições assumidas e começar do zero. Se foi possível fazer aparentemente o mais difícil, a requalificação do espaço, será que não somos capazes de nos entender naquilo que aparentemente seria mais fácil? Assim todos o queiram. Até para a semana.